Aí, galerinha bonita, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, galerinha bonita. Eu tô aqui na praia, em frente à boutique dos peixes, ok? Aí, galerinha bonita, agora eu estou aqui atrás da boutique dos peixes. Onde os pescadores guardam os barcos, cheio de rede, ó. Ó, aqui é onde os pescadores ganham o seu ganha-pão, moçada bonita, ó. Cheio de rede aqui, ó. Ó, seus barcos. Tá vendo, galerinha? Que coisa gostosinha, sabe, aqui, ó. A simplicidade da vida que aquece o nosso coração e aquece a nossa alma, ó. Que legal, tô atrás da boutique dos peixes, galerinha bonita. Ó, uma pranchinha aqui, jogada aqui fora, no lixo. Ó. Tô aqui por trás, tá jogada no lixo, essa aqui, a pranchinha aqui, ó. Olha aqui, lugarzinho bacana. Ó, que legal, gente. É um videozinho bem curto, só pra mostrar aqui um pouquinho dos barcos, dos pescadores. Ó, que legal. Olha aqui, ó. Olha aqui que bacana, galerinha bonita. Tô aqui por trás da boutique dos peixes. Gostando um pouco das armas que eles usam pra pegar nossos peixinhos pra comer no dia a dia. Ó, os barquinhos deles aqui. Galerinha, se gostar do vídeo, deixa um joinha, compartilha. Tchau, fui, galerinha bonita. E deixa um joinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.